Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nosso 22º Devocional Mês da Família. O tema de hoje é o perdão na família. O texto está em Mateus capítulo 6, verso 12, que diz E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando os líderes sul-africanos estavam para chegar a um acordo de paz, depois de tanta animosidade entre brancos e negros, Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana na África do Sul, Falecido aos 90 anos, disse uma das frases mais corretas sobre o perdão. Ele afirmou, sem perdão não há futuro. O bispo Tutu foi muito importante para um acordo de paz e o fim do apartheid, tanto que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984. Mas, em se tratando de perdão, Jesus é o nosso maior exemplo. Na sua oração do Pai Nosso, o mestre mencionou a importância do perdão nas relações humanas. E pensando em relações humanas, a mais importante delas é a família. Depois do exemplo de perdão mais significativo, o de Jesus na cruz do Calvário, conforme Lucas 23, 34, podemos afirmar que um dos exemplos mais belos de perdão no ambiente da família está na história bíblica de José e seus irmãos, registrado em Gênesis 45. José foi vendido como escravo por seus irmãos aos mercadores e, anos mais tarde, quando era um grande líder no Egito, teve a oportunidade de se vingar, mas perdoou a todos. Uma história bíblica que aborda o perdão, especialmente no casamento, é a do profeta Oséias e Gômer, conforme Oséias 1 e 2. A história de Gômer, que se prostituía, sendo mais tarde resgatada e perdoada pelo seu marido, o profeta Oséias, é menos conhecida. Mas, ambas as histórias são exemplos vivos da importância do perdão que Jesus menciona na oração do Pai Nosso. Para perdoar o próximo, como nossos familiares, por exemplo, precisamos, em primeiro lugar, ter Deus como Pai e experimentar o seu doce perdão. Martin Lloyd-Jones escreveu, Quando estudamos a história de José, de Oséias, e meditamos nas palavras de Lloyd-Jones, e as trazemos para a nossa vida, o perdão será um bálsamo curativo nas relações familiares. Quer uma dica? Não tenha receio de pedir perdão ou de perdoar o seu próximo, pois, em ambas as situações, você é o maior beneficiado. Que a nossa oração hoje seja, Senhor, ensina-me a perdoar os meus queridos e em minha família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa hoje e para sempre.